Olha menor, pega a visão, escuta o que eu falo pra você Sou de mó tempão, era da função, eu vi várias fitas acontecer Vi lado ruim, vi lado bom, vi malandro fraquejar na missão E foi na fita com os parceiros, e deixou um pra trás baleado no chão Já viu que a vida é louca Zé, já pega em Deus mais fé Espera que ela um dia vai chegar, você é merecedor, um cara de valor Espera sua estrela vai brilhar, então pega a visão Então pega a visão, se tudo que eu falei foi bom Joga fora o que é ruim, já é conselho de irmão Então pega a visão, então pega a visão Se tudo que eu falei foi bom Joga fora o que é ruim, já é conselho de irmão Então pega a visão, se tudo que eu falei foi bom D-D-D-D-C-K, na produção D-D-D-C-K, na produção E aí CK, diretamente, e só os vossos Olha menor, pega a visão, escuta o que eu falo pra você Sou de moto e ao pão, era da função Eu vi várias fitas acontecer Vi lá do ruim, vi lá do bom Vi malandro fraquejar na missão E foi na fita com os parceiros, e deixou um pra trás baleado no chão Já viu que a vida é louca, Zé? Já pega em Deus, mas espera Espera que ela um dia vai chegar Você é merecedor, um cara de valor Espera a sua estrela vai brilhar Então pega a visão, então pega a visão Se tudo que eu falei foi bom Joga fora o que é ruim Isso é conselho de irmão Então pega a visão, então pega a visão Se tudo que eu falei foi bom Joga fora o que é ruim Isso é conselho de irmão Esse é o Coringa dos Frutos, segura e respeita Então pega a visão, se tudo que eu falei foi bom D-D-D-D-D-C-K, na produção D-D-D-D-C-K, na produção E aí CK, diretamente E foi de boa faca E foi de boa faca E foi de boa